Música Porque a sofrência aqui é garantida Chora não coleguinha Nove, agora oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois A gente tem esperança, sem dúvidas, desse torcedor aí que acredita Feliz Ano Novo, Caio Ribeiro Eu sei que a gente tá num carnaval sem carnaval Mas pro São Paulinho, o ano só começou ontem, 14 de fevereiro Depois da primeira vitória do Tricolor em 2021, cara Foram mais de 50 dias, Caio Vamos botar a classificação aqui Porque, como se diria em espanhol Si se puede Quando alguma coisa muito difícil de acontecer ainda é possível É o título do São Paulo Porque lembrando, né, o São Paulo tem um jogo a menos aqui Vai jogar com o Palmeiras, né Então vai ser um jogo duríssimo Mas se o São Paulo vencer esse jogo, são só quatro pontos e seis pontos em disputa, Caio Enquanto tiver sonho, enquanto tiver oportunidade Você tem que correr atrás Você não pode largar o campeonato Mas é muito difícil Essa combinação de resultados Além do fato do São Paulo vencer as três partidas Já que tem compromissos complicados pela frente É isso aí, o Corinthians ficou mais longe da Libertadores Caiu pra décimo, perdeu pro Flamengo de novo Pra alegria dos cariocas no Churrasquinho do GE Ah, adivinha quem tá de volta É o Churrasquinho do GE Afinal de contas, Domingão, Corinthians e Flamengo O clássico das duas maiores torcidas do Brasil Merece um churrasco gigante Meu parceiro Michael já trouxe meu kit aqui Michael, da outra vez você acertou Quem que vai ganhar, Corinthians ou Flamengo? Ah, moleque, é o que a gente vai ver Corinthians e Flamengo O churrasquinho do GE E bora de Aurora Na situação do campeonato, vocês estão ligados O Flamengo sonhando com o título Afinal de contas, o Winton vacilou Na última rodada Já o Coringão tá querendo Libertadores A reta final do Corinthians tá bem difícil Jogos difíceis Vamos ver o que a galera tá achando que vai acontecer hoje Bom, galera, aqui é a família Justa Oliveira Aqui é a família Alves de Almeida Vamos fazer um churrasco hoje Cariocas que moram em São Paulo Esperamos a vitória do Corinthians Amigo! Viva o Brasileirão! Será que vai ser de novo tipo o Corinthians Atlético Paranaense, velho? 3x3, um monte de gols Melhor não se não, né? A gente tá na vitória Então essa classificação para o Libertadores Flamengo tem que entrar na intensidade Buscar o gol no começo Só a vitória interessa A gente tem que ir pra cima com tudo, Caio Bola rolando! Está valendo no Maracanã! Cruzamento, bola do Rodrigo Caio Tocou de cabeça! Gol! O Flamengo! O Ilharão abre o placar no Maracanã! E escanteio, Everton Ribeiro para a bola Bateu na primeira trave No travessão do Bruno Henrique! O Flamengo está dominando completamente a partida Linda a bola pro Léo Nadel Olha a chance do Corinthians bater! Gol! Corinthians! Dominique! É o Nadel! É o nome da emoção! Termina o primeiro tempo no Maracanã! Intervalo de jogo Acho que a esquerda já tá vazia Mas continua quente Assim como o jogo Um a um Vamos falar lá com a rapaziada Corintianos e Flamenguistas Estão animados Tá um bom jogo lá no Maraca Eu quero saber de vocês Qual é o objetivo do Corinthians? É Libertadores mesmo? Você sabe que tem um cara aí no Flamengo Que costuma dar meio azaco contra o Corinthians Que é o Rogério Senni Não, dava azaco quando era do São Paulo, né? Aí o time ajudava, né? Mas agora ele tá no time grande, né? Você acha que a cobrança em cima do Rogério Tá desproporcional? A cobrança em cima do Rogério Ao meu ver, não é nem pelo que era o Flamengo de 2019 É pelo elenco do Flamengo Pela estrutura que a gente tem Não caiu nas graças da torcida ainda, né? Ô, Léo A lei do ex costuma funcionar Mesmo quando a lei do ex é véia, né? Porque o Arão já saiu do Corinthians faz tempo Mas ele gosta de fazer um golzinho no Corinthians, né? O Arão já fez o dele Olha só A dica do churrasquinho do GE Desta semana é o seguinte, ó Você pode botar um limãozinho, ó Taiti, o siciliano, gostosinho Em volta da sua linguiça Ele dá aquela caramelizada Solta um aroma Solta um sabor É aquele olhinho essencial Pro seu churrasco ficar ainda mais incrível Valeu? Essa foi de graça Começa o segundo tempo No clima da decisão reta de chegada do brasileiro Do jeito que ele gosta O Bruno limpou, fez o cruzamento A bola passou na cara do gol Carregando o chileno Serviu ao mosquito Botou na frente o mosquito Bateu pro gol Um gol Vai, Polícia! Dominou, escapou do controle Bruno, tirou Bateu Pro gol Defendeu o cássio Montou ele Está marcado o impedimento Esse é o problema, né, Adriano? Esse parque é fora demais, cara Atenção, Brasil Gabigol gosta de fazer o ô no Corinthians também, hein? Tá louco, velho Chora não Termina no Maracanã Fim de jogo no Maracanã É, a vitória não veio Mas, estamos aí A gente é corintiano Não desiste nunca A gente vai lutar até o final Acabou o churrasquinho do GE Até o próximo Tchau Ô, futebol Paixão amassaladora Que a razão não explica Caio Ribeiro seria Tá rindo, né, Caio? Eu gostei do bom dia no final Seria exagero falar que deu a lógica? Não, não O Flamengo hoje é mais time que o Corinthians Acho que o Corinthians fez um bom jogo Competiu Chegou a empatar o jogo Teve até outras oportunidades Mas hoje não dá pra comparar uma equipe com a outra Não tô falando em história, em camisa Nada disso Tô falando em elenco Hoje o Flamengo tem melhores jogadores do que tem o Corinthians É só fazer aquela escalação ali do meio pra frente Que fica claro, né, Caio? Muito talento do lado, Caio Time do Flamengo mais forte mesmo, ó Falar do Palmeiras Porque depois daquela ressaca braba pós-mundial Palmeiras voltou com vontade de brilhar na avenida, hein? Ou melhor, no Brasileirão Passou pelo Fortaleza desfilando belos gols A conquista da América ainda tá viva Na cabeça dos torcedores e dos jogadores Esse cabelo platinado aí, do Danilo e do Gabriel Menino Foi parte da comemoração pelo título da Libertadores Mas já era hora de mudar o foco Palmeiras, por enquanto, é samba de uma nota só Depois do quarto lugar e nenhum golzinho marcado no Mundial de Clubes Palmeiras voltou a campo pelo Brasileirão Precisando reencontrar o ritmo E o ritmo foi mesmo outro Dentro de campo, que se viu foi um time muito mais vivo Talvez inspirado pela animação típica de um domingo de carnaval E já que nesse carnaval uma vitória é o máximo de comemoração que alguém vai ter Vamos entrar um pouco no clima Para contar a história desse desfile do Acadêmicos do Palmeiras O Abel Ferreira mandou a campo um time bastante modificado Que não deu chance ao Fortaleza O Palmeiras teve velocidade Trocas rápidas de passes E criou boas chances desde o começo do jogo Como essa aí, com o Lucas Esteves Não entra o chute de Lucas Esteves Quesito evolução Nota 10 Nós não temos titulares O titular é a equipa E a prova disso é que a equipa vai respondendo Trocando 1, trocando 3, trocando 5, trocando 7, trocando 10 A equipa procura sempre fazer o seu melhor A bateria é quem dita o ritmo do desfile, né? Como o meio campo num time de futebol E nesse setor, o Palmeiras brilhou Graças especialmente a situações de dois jogadores Metemos jogadores entre linhas a fazer muito bem o nosso jogo interior Que era o Lucas Lima, que era o Scarpa Que hoje estiveram de facto inspirados E é isso que nós queremos Mas também tem outro motivo para o quesito bateria Merecer nota 10 nesse jogo Eu já peço desculpas pelo trocadilho infame Mas diz aí Quem bateria uma falta melhor que essa do Gustavo Scarpa? O camisa 14 quebrou um jejum que já durava 634 dias Desde maio de 2019 Quando o Moisés garantiu a vitória sobre o Sampaio Correia pela Copa do Brasil O Palmeiras não marcava um gol de falta Eu estou muito feliz, né? É um belo gol E estou muito feliz principalmente pela atuação da equipe Está muito boa, né? Todo jogo a gente tenta dar o nosso melhor Para buscar uma permanência na equipe titular, né? Tem vezes que a bola entra Tem vezes que ela passa perto A gente vai longe Mas eu estou feliz pela oportunidade que eu estou aproveitando O Lucas Lima também deixou dele Depois de um ano sem balançar a rede Mais um belo gol do Palmeiras O Lucas Lima está a fazer o trabalho dele É um jogador de facto que tem respeitado sempre as opções do treinador Sabe qual é a exigência do treinador Porque ter só o talento não chega É preciso chegar à área É preciso correr É preciso roubar a bola E ele sabe o que é que o treinador quer E lá na frente Breno Lopes não quis ficar fora do bloco dos artilheiros dos gols bonitos A bola passou de pé em pé pelos jogadores do meio campo Até que o atacante chutou forte para fazer 3 a 0 ainda no primeiro tempo Menino voltou o lanço, chute de primeira Gol Quesito comissão de frente Nota 10 É do Palmeiras Na segunda etapa, o Palmeiras administrou o resultado No quesito enredo, essa história para o Palmeiras foi 10 Nota 10 Caio Ribeiro, quem vai ser o técnico do Santos? Não sei ainda, Felipão Eles estão buscando e eu não tenho um nome ainda Pelo menos conversando com as pessoas Quem deveria ser? Um técnico que goste de trabalhar com a base Que pense o futebol de uma maneira ofensiva Como é a característica do Santos Eu gosto muito do Lisca, eu gosto do Fernando Diniz Eu acho que tem bons nomes aqui no Brasil Não precisa só buscar lá fora não Boa, Caião Então vamos ver como foi um dos últimos jogos do Cuca Vitória para cima do Curitiba Uma reta final de decisões para o Santos Fora de campo, a decisão de mudar a comissão técnica Pela primeira vez, Cuca confirmou que não fica para a próxima temporada Eu já conversei com o presidente Lógico que eu entendo Amanhã depois o Santos tem um treinador Lógico que você não tem como ter um treinador e você ter um segundo treinador A gente faz a transição, eu ajudo no que for preciso E bato o final no meu contrato Agora o Santos analisa alguns nomes do mercado Depois que a conversa com o Thiago Nunes esfriou O Lisca é cotado como substituto Tu dorme depois direitinho, tu dorme E enquanto busca o melhor perfil de técnico O Santos enfrenta decisões ainda mais importantes dentro de campo Para chegar na Libertadores, precisa de vitórias Exatamente como foi na última rodada contra o Coritiba E olha só quem estava no jogo O mais decisivo do Santos, o Marinho Depois de um período sabático das redes sociais De um testão para falar sobre o vice-campeonato da Libertadores E de um edema no joelho, ele voltou E claro que a gente reparou que ele decidiu aparecer diferente, né? Ficou bonito o cabelo, hein, Marinho? Temporário, já tem que tirar essa semana, já vai precisar um jogo Bom, se o visual durar só uma partida mesmo, pelo menos vai ficar registrado na foto Porque teve gol dele Mais um na busca pela artilharia Já são 17 no Brasileirão Passe do Lucas Braga Marinho saiu em velocidade na cara do Arthur E não teve nenhum problema Nervoso ele, hein? Nervoso, Marinho! O Marcos Leonardo também deixou o dele e fechou o placar em 2 a 0 Nenhuma dificuldade para o garoto apenas cumprimentar de cabeça para o fundo do gol vazio Era uma vitória importante para a gente ir em busca de passo a passo para a Libertadores esse ano Na busca por essa vaga na Libertadores, uma decisão já foi Agora restam 3 jogos para o fim do Brasileirão E o mais importante deles é justamente o próximo Na quarta-feira, o Santos recebe o Corinthians É o jogo atrasado da rodada 33 É um confronto direto pela oitava, quem sabe até a sétima posição na tabela É só mais uma das muitas decisões do Santos neste fim de campeonato Pensar não em ganhar por ser o clássico somente É porque é um jogo importantíssimo, é um jogo decisivo que nos leva mais próximo do nosso objetivo E o São Paulo ganhou a primeira em 2021, aleluia, já já aqui no Gé Galera, o São Paulo demorou tanto tempo para ganhar uma partida em 2021 Que dá para fazer uma salada completa desde a hora da plantação É hora de Globo Rural no Globo Esporte Momento Globo Rural aqui no Gé Porque o agro é pop Você sabia que um agrião leva 10 dias para ser plantado e colhido? A cebolinha, 21 dias O rabanete, 22 A alface, 30 Espinafre, nabo, rúcula, 40 dias Já o pepino, a trabalho, 50 dias Você está falando, que loucura é essa? Moleque virou vegano Não Papai agrônomo aqui te responde Dava para plantar e colher a sua própria salada com todos esses ingredientes No tempo que o São Paulo ficou sem ganhar um joguinho, umzinho Mas chega que é hora do almoço, dá fome Tá certo que falta um bifinho, uma farofa, um ovo Mas enfim, vocês viram que eu não almocei Feliz ano novo, torcedor de São Paulo Hoje é um novo dia É um novo A última vez que o São Paulo tinha vencido um jogo Foi no dia 26 de dezembro contra o Fluminense Nem a vacinação contra a Covid tinha começado no Brasil E olha que demorou bastante A gente não tem palavras, rapaz, de como nós chegamos onde nós chegamos O São Paulo pegou o Grêmio pronto para mudar essa situação, finalmente Nos primeiros 15 minutos de jogo já tinha chegado com perigo três vezes Essa passou perto, clareou, cabe até o chute, vem a pancada para fora Daniel Alves, pé direito nela, bateu direto com o efeito O Vanderlei espalmou O Vitor Bueno também perdeu uma grande chance O Vitor Bueno bateu para o gol, Vanderlei E aí a máxima do futebol mais uma vez se realizou Quem não faz, toma Olha a sobra do Diego Souza Dá para falar que foi um bom primeiro tempo para nós Porque nós estamos perdendo, mas assim Nós estávamos com o jogo controlado, tivemos chance de fazer o gol Estamos trocando muito bem a posse de bola O último passe ali na hora de definir, tivemos algumas chances Mas enquanto há respiro, a gente tem esperança sem dúvida Dessa vez ia ser diferente No segundo tempo, a bola do São Paulo entrou, aleluia Primeiro com a perninha esquerda do Tietê Tietê empata o jogo em Porto Alegre E depois com o artilheiro Luciano Deta arrancada, bota na frente, pintou a chance Faz o drible pé esquerdo no desvio do gol A gente comandou o jogo todo, né? No primeiro tempo a gente teve melhores oportunidades Não soubemos concluir Acabamos tomando o gol, né? Mas a gente soube voltar A gente conversou, acertou algumas coisas para o segundo tempo Virou o jogo A virada poderia ter sido até maior Olha esse chute do Daniel Alves Sai Clarinha Daniel Alves de frente para o gol Na trave! Agora o São Paulo está sete pontos atrás do líder internacional Mas tem um jogo a menos Então ainda dá para ganhar o título O novo técnico argentino Hernan Crespo ainda não tem data para chegar no Morumbi Mas já sabe que pode contar com o Visoli A gente tem uma certeza Uma certeza de ajuda Então a gente está muito consciente disso Está muito em paz Para que a gente possa, sem dúvida, ajudar o Crespo e sua comissão que vão chegar É isso, São Paulino O Visoli quer ajudar o Crespo e ajudou muito o São Paulo ontem Agora dá licença que eu vou comer a minha saladinha que já brotou Com o bife e um Visoli Porque Visoli lembra Feliz ano novo, pessoal! Agora fui! Ridículo isso, mas tudo bem Caio, quem tem mais chance? O Corinthians, o Santos, chega na Libertadores e o São Paulo ser campeão? Na ordem? Santos, Corinthians e São Paulo Para o São Paulo está muito difícil, né Caio? Está muito difícil e aí o São Paulo vai se lamentar Pelo menos três pontinhos Para falar dessas últimas partidas Se ganha do Curitiba em casa Ou do Ceará E se empata, por exemplo, no jogo contra o Atlético Goianiense O São Paulo estaria muito vivo por esse título Agora ficou muito complicado Então vamos Caio, acabou Amanhã tem mais Globo Esporte Normal Carnaval só no que vem Até amanhã Até amanhã Tchau Tchau